Você foi sempre um orgulho Tão forte e especial Que ama o mar e seu povo De um jeito tão natural O mundo parece injusto E a história vai te marcar Mas essas marcas revelam Teu lugar Encontros tão te moldando Aos poucos te transformando E nada no mundo cala A voz que vem Num encanto E te pergunta baixinho Moana, quem é você? Moana, dente Você vai se encontrar Quem eu sou? Eu sou a filha de uma ilha E o mar chama por mim De longe E o meu povo eu devo conduzir Com o passado eu aprendi Esse legado mora aqui Me invade Tanta coisa eu tive que enfrentar Encarei meus medos E o que eu tinha mesmo que aprender Na verdade Abenção insistindo Essa voz já faz parte Do que me atrai Nessa minha vontade Com você junto a mim posso ir bem mais longe Eu me encontrei Eu me encontrei Agora eu sei Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor